Reservar as palavras em toda a humanidade Pequinhos brincadeiros Mãe, irmão, o seu redor Tudo se faz com os teus olhos Traz o seu olhar O universo se formou O seu papai Quando eu te agressifizar O homem que vem da disparação Onde eu te agressifizar Seria o Deus a me guardar E eu, com pequena unidade, eu tenho sua atenção Com silêncio, eu encontro Resposta certa e eu tenho de toda a sabedoria Com silêncio, 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 eu tenho de toda a sabedoria